A loja maçônica Estrela do Mucuri recebeu várias mães danuquenses para uma homenagem especial alusiva ao Dia das Mães. A sessão maçônica da noite foi aberta aos convidados por se tratar de uma sessão branca, isso é, esposas e parentes dos maçons podem participar da sessão. Ela foi presidida pelo venerável José Diamantino Leite e, na ocasião, as mães foram recebidas por um corredor de maçons devidamente caracterizados. Durante a sessão, as mães presentes receberam rosas vermelhas e os filhos, cujas mães já não se encontram no plano terrestre, receberam rosas brancas. As mães também foram homenageadas com belos discursos falando das importâncias delas no seio da sociedade. A maçonaria tem como praxe ligar sempre a família, é o que nós prezamos, é um dos grandes pilar para um senhor ser maçom. E as datas magnas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Maçom, Dia da Pátria, nós sempre começamos a fazer algumas homenagens a essas datas significativas para nós. Agora tem outro fator importante que vocês estarão oferecendo, um banquete também às mães. Sim, não é praxe nosso, quando prestamos homenagem ao mundo profano, nós convidamos as pessoas para blindar com um simples banquetezinho que é de praxe aqui da Estrela do Mucuri. Para as mães homenageadas, o momento foi de muita emoção. Ah, pra mim foi muita alegria de ser mãe e também uma cerimônia tão bonita como é na Loja Maçônica, que eu já há muitos anos frequento, conheço, e é a coisa mais linda. Apesar de ser esposa de maçom, tenho filhos maçom e sou também da maçonaria mista. E é uma alegria estar no meio de muitas pessoas boas, não é? E que a gente, dia a dia, a gente vai aprendendo mais. Muito importante pra nós mães recebermos essa homenagem dos nossos maridos, né? Os nossos maçons da Loja Maçônica Estrela do Mucuri, sempre, todo ano, eles fazem essa surpresa pra nós, homenagens lindas, com discursos muito bonitos, e nos emociona sempre, né? Muito bom. Eu tô muito feliz em estar todo mundo presente, as mães, entendeu? Que a gente convidou todo mundo, graças a Deus, todo mundo vieram, entendeu? Então eu tô muito feliz. Ser mãe é uma batalha constante, né? Não é que você vai ter um objetivo e ele terminar. Você sempre estar galgando mais uma escada, encaminhar um filho é uma vitória. Mas é uma vitória de dia a dia, é uma luta constante. Você nunca pode parar. E os filhos crescem, casam, mas pra nós, continuamos sempre meninos. Pra mim, foi assim, eu já esperava que fosse bom, mas eu fiquei muito emocionada, que foi uma homenagem objetiva, emocionante, e os textos que foram falados, assim, que foram de coração, pra mim foi muito bacana, eu saí de Valadares pra vir pra essa homenagem hoje. Fiquei, assim, muito emocionada com tudo que foi falado aqui hoje. Uma emoção muito grande, é uma alegria, né? A gente se sente valorizada como mãe e receber flores oferecidas pelos nossos filhos. Eu me senti muito feliz.